Como criar a carteira Tronlink no telemóvel para poder entrar na Eclipse City Global? Primeiramente, vamos aqui ao Google Play e vamos pesquisar a carteira Tronlink, está bem? Vamos lá! A Google Play. Se quisermos Tronlink, pode aparecer outras carteiras, mas é Tronlink Pro. Tronlink Pro. Já tenho aberto, já instalei, já tenho instalado, agora é só clicar em abrir. Nós vamos fazer o quê? Criar uma conta. Criamos a conta, clicamos aqui em Create Account. Vamos aceitar isto, puxamos para baixo, sempre. Aqui clicamos em Aceitar. Aqui vamos colocar o nome. Por teste. Podem colocar o nome que quiserem aqui. Criar teste. E próximo. Aqui vamos colocar uma password. Testo, um, dois, três. Pronto, já confirmamos. Portanto, colocamos duas vezes a password e agora confirmamos. E pronto, está a criar a carteira. Agora aqui temos de fazer um backup. Se esquecermos, se perdemos o telemóvel, acontecer qualquer coisa ao computador. Temos sempre um backup escrito no computador. Portanto, está aqui a dizer para não entrar fotos. Nem fazer nada. Portanto, vamos lá copiar uma a uma destas carteiras, destas palavras. Temos de escrever tudo. Pronto, agora que nós escrevemos, vamos agora colocar a número 10. A número 10 é OVAL. Next Step, a número 4, a número 4 é esta e já podemos ir para a frente. Pronto, a carteira está criada. Como estão a ver, teste, a carteira está criada. Agora, o que é que nós temos de fazer? Temos de receber, clicamos aqui em receber, copiar o endereço e vamos, por exemplo, a Binance, que lá eles dá para comprar Tron. Compramos o Tron e enviamos da Binance para esta carteira. E pronto, nós já temos aqui, por exemplo, o 1.500 ou 2.000, etc. para podermos entrar aqui na Eclipse City. Aqui embaixo, vamos ter que escrever aqui o nome. Por exemplo, é Eclipse City Global. Ponte O. Mas atenção, vão colocar aqui sempre o nome do referido. Portanto, vão copiar, imagina, eles mandem para vocês e vocês vão colocar aqui sempre, mas sempre, sempre, sempre o nome de referido. Imaginem que vocês querem entrar com uma conta de 500. Clicam aqui no 100. 1, 2, 3, 4, 5. E depois, a clicar em Join. Lembrando-se que, se vocês mandarem apenas 500, não vai dar, porque é preciso ao menos 510. Eu recomendo sempre 520, 550 Trons, por causa da taxa. Por isso, ao colocar aqui 500, vocês têm apenas a vossa carteira, 520, 530. Depois, clicar em Join. Vai aparecer aqui para vocês confirmarem o nome, o endereço do vosso sponsor, ok? Lembrando que vocês vão sempre ver estas 4 últimas, PJBio, mas isto vai diretamente, como eu estou a fazer um teste aqui, se eu colocasse aqui, isto ia diretamente para a pool. Porque não tem aqui nenhum referido, nenhum sponsor que me mandou, por isso ia para a pool. Então, pronto. Aqui já está, já está feito a primeira carteira. A primeira porquê? Porque o sistema que eu faço é eu fazer várias carteiras para poder referir-me a mim mesmo. Então, copiava o meu endereço de referido e criava mais contas. Como é que eu criei mais contas? Clique aqui em cima do nome e depois vai dar para eu abrir mais contas. Vamos lá ver. Aqui, ao lado, vinha aqui embaixo, criar carteira e fazia o mesmo processo. Clicava aqui. Imagine, coloquem o nome que quiserem e coloquem o 2. Número 2. Conta 2. Próximo. Password. Clicavam o password. Vamos lá ver. Teste 1, 2, 3. Ok. Próximo passo. Teste 1, 2, 3. Ok. E já ficavam com a vossa carteira. Quer dizer, ainda não, porque vocês precisam outra vez fazer o mesmo processo de copiar. O processo é sempre igual como a primeira. Copiar as 12 palavras, aquelas que é para depois. Qualquer coisa. Vocês conseguem recuperar a vossa carteira de trontes com o valor que está lá dentro. Por isso, é muito importante escreverem num papel, guardarem num lugar seguro para depois, posteriormente, ou perdem o telefone, ou o computador vai à vida, vocês podem recuperar. Por exemplo, no Chrome, como fizemos há pouco, podemos recuperar ou a conta que foi criada no telemóvel, podemos fazer uma recuperação e ficar lá com o mesmo valor da conta que tem no telemóvel. Portanto, fica espelhada nos dois lados. Então, tem aqui criada a conta número 1 e a 2 para mudar de contas. Veja, é só puxar para baixo. Pronto. Já está aqui na conta número 1. é só clicar e pronto. Querem criar mais uma conta, portanto, a estratégia é criar uma conta principal e 3 contas em baixo com o valor total das contas abaixo da primeira 5 mil trons. Então, clicavam aqui, criavam mais uma conta e pronto. Pessoal, está explicado como criar a conta no telemóvel e a conta no computador. Qualquer dúvida, é só dizer. é só dizer. É só dizer.